Música Música Obrigado 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 Ai Desculpa Valeu Valeu Para Diogo Bora Nossa Calma Eu também Augusto O carro eu acho que monta cabeça Vocês me devem visualar a parada flip O meu coisou também O meu também não Meu carro ta fumaçando Na verdade eu flip De novo De novo Tem um nitro nesse contêiner Caraca meu carro ta uma fumaçando o motor dele Se liga Augusto Tem madeirinhas aqui Agora que a gente já passou do Jatos vs BMX Eu vou falar a dica que eu dei para o moleque Quando a gente tava de BMX Eu habilitei o mapa expandido no start Aí eu conseguia sempre ver de onde você tava vindo Pra não ser pegou esse prevenido Aí eu dei essa dica pra eles Mas eles ficam ligados direto Não Quando a gente tava jogando de BMX eu tava usando isso Eu nem tinha me ligado Vai Diniz Poxa tá indo embora Opa tô vivão Tô vivão Tava mó feliz ali Diniz é igual não é Tava vivo a freia 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 Nossa calma nossa passei na hora certa Tava mais do que vivo Tava mais do que vivo mano Nossa eu caí É troca O que você caiu aqui Sim emocionei Caraca ó Olha o viadinho do Joe onde tá Tô indo Ai passei Augusto É o fusão É o fusão dele nele que tem a mão Mano ar ele quer ganhar né Beleza Nada Tô esperando vocês aqui andando devagarzinho Você vê que eu não tô correndo Não 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 Você vê eu não tô correndo velho Ó tô esperando vocês aqui dentro Ó esperei demais Agora tô indo Ô o carteiro fica mó chateado quando a gente fala que ele quer ganhar né Ele fica não quero não Não mas o carteiro ele só quer ganhar mesmo É ele não quero não Mas ele só quer ganhar mesmo Caraca que descidão aqui Dá um medo esse descidão gente Ai ai mostra assim pra manobrar o fusca velho Olha o fusca descendo Olha que troll velho Não anda 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 Ô que fusca troll Olha a onda Olha a onda Olha a onda Que que isso mano Nossa o Zé Algarradone Eu me ferrei Augusto Largo o Zé Largo o Zé Eu bati no Augusto Ué Ali você tem que sair meio que virando Eu desci de alguém mano Oxe eu morri aqui Por que que não pegou velocidade mano Eu não sei Ah meio que o Baron Eu tomo ali com palco Já sai virando aqui Ai Já sai virando É já sai virando Vira esquerda aqui Ai Mentira mano Matiu aqui Eu fui muito embalado velho Eu não tenho controle do meu acelerador direito É foda Ah mano eu sou muito menino novo velho Vigê controle Tô esperando Aí vocês foram Mano eu tomei a hora fazendo um loop ali velho Eu tomei a hora fazendo aquele loop Colo vai devagar então Ah o do que morre no final Ai calma calma Nossa tem o elevador Calma 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 Olha o caraca Ah mas o elevador vai funcionar só pro primeiro Oh sai do elevador Augusto Deixa o Diogo filmar Como assim? Como assim só pro primeiro? Como assim só pro primeiro? Como assim só pro primeiro? O elevador ele não sobe Olha lá Ele não sobe mais Cadê o Diogo? Tô aqui Pera aí Deixa eu filmar isso aqui pra ele ver Bota ali Acho que eu to vendo vocês verem em cima Filma isso o Diogo Mano que medo Que medo desse decidão velho Quem é que passou? Ladrãozinho do cacete Ele roubou aqui pelo lado Aonde que é aqui Zé? É aqui que é o elevador que você falou? Que arrombado velho Ou ele quer ganhar Augusto Joga pelo lado Ah mano que divertido Ah mas que que tem nele aqui? Galera espero o Diogo quando vai estar pra ele Ah meu carro velho Ele tá descendo pra baixo mano Tá descendo É o elevador sai Diogo Tá descendo? Eu vou esperar Deixa eu te ajudar a descer Caralho Ah to vendo Ah só da fazer uma vez Olha aqui o ladrãozinho do nosso app fez O que? Tá aqui ó Você jogou Ah ali embaixo E tá lá na frente Ah Tá me esmagando Ai calma 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 Ai meu carro Ai fusca Calma Arthur mano Para ter lagado velho Pô como vocês passaram no elevador velho Eu caí todo torto e foi descendo devagarzinho Passei reto Ai desceu até É que tinha fechado a entrada Sério? Forçar pra ganhar Sério? Só pegou um bootzinho ali Aí hoje Basta dar hora pra gravar Nossa zoado Pô quando você tá lagado Às vezes você empurra e você nem empurra De verdade mesmo É eu Do nada apareceu Que eu tinha que ir Quase tá mal lagado Não sei o que Tava longe O primeiro vídeo Que eu faço com esse carro Fusquinha? Uhum Maneiro Maneiro Minha aqui já Tá That's so easy né Maneiro maneiro Gostei prof Prof Cadê aqui? Termina? Chegou Gil? Aham cheguei Eu adoro Maneiro né? Maneiro né? Prof Profissional Terminar pode terminar Tem que observar alguém Ó que fusão velho Era o Augusto tá no primeiro viado Nossa Stop mano Terminou Vamo lá hein Chuvendo agora Nossa Guim esse carro não vai passar não de bagulho não É É Você passa por dentro do container Talvez você não passe Talvez Talvez É talvez Eita tem um pneuzão em cima Sim Não passa não no container Nossa que começou a corrida Foi ali no meu pai Ah Arthur se faz de doido não Arthur Eita Guima Não é verdade Ah Arthur Você foi de Beth Ah Arthur é um otário Não Arthur não Ganhar Mal sabia que tem o mar pra atravessar Deixa ele Não tem aquele loop pra fazer O Marco me glow down hein Não velho O Arthur eu nem Isso nem me emociona também Obrigado o Arthur é sujo mesmo Ele faz de tudo pra ganhar Ah eu vou restaurar e vocês vão na frente Pronto Uuuuh Ah boa Beleza Ele errou Ele errou Ele errou Eu errei Eu errei Eu tive que restaurar O meu carro não quer subir gente Oxi Não acelera até o final não Eu sei mas não tá querendo subir mesmo assim Ah Olha Olha essa chuva que é otara Chuva otara Otara Ah todo mundo passou mano Você é otara Otara Vocês são tudo otara mano O que vocês não podem ficar dando de caminho Ai Ai Consegui passar? Todo mundo quer te botar a cabeça Caraca Acho que eu não pode errar um pouco Consegui passar? Vocês? Aham 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 Ah, peguei boa Sai Sai Ai Só vamos O seu carro tem moto mesmo O meu carro tem moto faz looping de ouro Não Não Mas a parte fininha aqui de madeira eu pensei que não ia passar porque o carro é mais largo Hum Vocês estão muito emocionados gente Ah Mas é assim Tá ficando quietinho ali Tá focada É 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 Eita Pega Caraca Olha o Marvia Caraca Caraca Vem Ah Ferreira Ah Ferreira Acelera Nossa Calma Calma Eu vou estourar Acho que tu passa Não A água, mano. Vou não, ele dizia muito mais chuva, né, galera. Caraca, volta maior. Dá mais não, Guimaíra? Você chegou? O que é, Guilherme? A gente chegou no container. Olha como o mar tá bonito, gente. É louco, Augusto Frego. Já começa a frear, né, Augusto? A gente tem que torcer. Vou esperar você descer, Guaíra. Ah, mano, eu passei do... Eu vou embrasadão, velho. Pra ver se a água não me atinge. Tá queimado. Boa! Não! Eu passei na barraquinha de cachorro-quente. Que bosta, velho. Eu passei água, você viu de freio, ele. Não, ela me segurou também, só que foi pulada. Ela chegou agora, eu acho. Deixa eu ver. Esse vininho de madeira é muito chato, velho. Não dá, não dá. Vai devagarzinho, Diniz, que você passa, mano. Por que não dá? Muito chato, mano. Não, não, não. Muito chato. Por que não dá? Ai, boa. Boa, passei, boa. Por que não dá? De freio de madeira, eu tô caindo. Ela, ela... Ô, Guima, você tá preso. Meu Deus! Meu Deus, o Kod! Não, não cai não. Caraca, que estranho. Desistir assim, sem falar nada. Aonde, Guima? Você passou, Guima? Não, naqueles pneus invertidos lá. Não dá. Não dá? Você passou na parte aqui do... Tá sim. Que passa pelo vagão, Guima? Aí, seria tão lindo se o Horto não passasse aqui, velho. Ah, pera aí, Dio. Caraca. Não dá, não. Que minha tenta. Ah, Diogo. Um pouquinho, Diogo. Não passa, não? Não passa, não, Horto? Vou tentar, Dio. Ah, não, Guima, você não vai conseguir passar. Delícia. Se ferra aí, seu otário, que passar todo mundo. Então, nem vou tentar. Ué, nem vai tentar? Caralho. Ai, água. Você é fracassada, hein, Horto? Ai, água. É, não, 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 não. Já tremei com a guia na parte do ano. Eu não desisto sem... Eu não desisto sem o Avento. Ô, 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 Arthur. Sai da frente aí, velho. Nem parece que ia BR, né? Puta que pariu, velho. Ô, tem muita onda aqui no Slowdown, velho. Ó, eu tô em primeiro de novo. Cadê vocês? Conseguiu passar. Vocês caíram. Desumilde, gente. Vocês estão vendo? É, desumildade, né, galera. Não, eu pensei que tava todo mundo na minha frente. Todo mundo tinha que passar. Ah, não, beleza. Puxa, que diferente. É porque a gente tá brincando, Diogo. Você tá vendo sério aí. Ah, lá. Agora eu tô vendo o elevador bonitinho, ó. Hum, que sei. Tá vendo? Agora tá. Não, é que da outra vez ficou tudo torto. Não deu pra entender. Obrigado, Zé, eu te amo. Olha que maneiro. Você vai fazer um cair, viado. Não. Cadê vocês? Obrigado, Zé, eu é nóis. Não tinha o que fazer ali, mano. É mó chuva, não dá nem pra ver. Tinha assim, tinha que sair com o carro dali. Ai, a onda, Zé, a onda, me... Ô, elevador demorado, hein, mano. Ah, eu posso salvar de tudo. Tem nem uma musiquinha. Esse elevador, ó. Você pode roubar que nem um petinho. Ó, se eu ganhar dos real, eu tenho que confessar. Sem ele, eu não teria ganho. Então, obrigado. É nóis. É nóis. Porra, mano. O bagulho começou a virar pro outro lado. Tá vendo, Diogo? Ô, ficou mó diferente. O que pode ser descer? Acho que eles vão se ferrar, hein. Ficou meio torto, o bagulhoso, velho. Passei sozinho. Putz vina, velho. Vai, vai, vai. Beleza. Nessa parte nem eu sei o que, imagina, não olhar, velho. É isso, Dinei. Aí não. Ficou engraçado o negócio de ser aqui molhado, velho. Sim. Aquela cuspida, né? É, de falar. Não larguei sozinho essa corrida, velho. Senão ele fica mó tempão. Terminei. Ainda vou fazer o golzinho aqui, ó. Faz o gol. Ô, guys! Termina. Pô, a coisa é da hora, mano. Galera, tamo junto aí, beleza? O serviço ficou muito da hora. Valeu, profs. Lembrando que o canal de geral tá na descrição. É nóis. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau, tchau.